Olá amigos, Domingão, dia 7 de agosto, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 8 ao dia 12. Eu sou o Dalto Veira, analista de investimentos, já convido você para se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, caso ainda você não tenha feito isso, se estiver dentro do YouTube, clica aí no botão inscreva-se, deixa o sino nas notificações devidamente ativado, totalmente gratuito para você ficar sempre antenado no conteúdo aqui existente dentro do canal. Tem muito conteúdo já dentro do canal, na parte de aprendizado, e você pode usufruir ao máximo de conteúdo novo na parte de sala ao vivo, de 8h45 até as 16h, todos os dias aí, todos os pregões, e também você pode usufruir toda a parte de análise, análise de fechamento, pregão, você pode usufruir da parte de radar da semana, que é esse aqui, e novos vídeos de aprendizados que tendem a acontecer nesse segundo semestre. Então vamos lá, nesse radar da semana eu vou falar aqui de alguns ativos. Vamos lá, altivos e índices. Eu vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem quais serão. Primeiramente Ibovespa, depois eu falo aqui do dólar e dos juros, contrato futuro aí F25 do DI, depois disso eu venho falando S&P 500, falo de petróleo, petróleo Brent, depois eu venho falando de PTR4, falo de minério, na sequência Vale 3, abordo aqui os principais índices setoriais dentro da B3, que estão aí na B3, e depois disso eu vou falar aqui, além de Petro e Vale, eu vou abordar aqui mais 13 ações, então são 15 ações no total, mais todos esses ativos aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou antes de mais nada rodar aqui a vinheta, e você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha nesse domingão aqui nessa data da semana. Se você estiver assistindo na segunda-feira também, deixe um like, joinha, comente aqui embaixo qual ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão, também qual ativo que você acredita que esteja bem configurado para essa próxima semana, que pode trazer oportunidades de entrada ou mesmo já comprar o ativo ou já está posicionado em cima desse ativo. Vou rodar aqui a vinheta, aproveita o momento para justamente compartilhar e deixar um like aqui nessa análise. Vamos lá então, vamos começar pelo Ibovespa. O Ibovespa terminou aí a semana, deixa eu jogar aqui no gráfico mensal, do lado de cá, beleza. O Ibovespa terminou aí a semana apresentando uma ótima alta de 3,21%, superando a região dos 105 mil pontos, essa região aqui de fundo anterior, colocando o Fibonacci em cima desse movimento de queda, temos o Ibovespa vindo para um fechamento acima, uma semana fechando acima dos 61,8% do Fibonacci. O que cria uma expectativa de mostrar força na recuperação, reduzindo a expectativa de ter algo muito relevante para baixo, mesmo que volte a ter um movimento para baixo, de não ir tão longe aqui para baixo. Lembrando, a última correção, o último movimento de correção que aconteceu, que foi esse aqui, daqui para cá, vou colocar o Fibonacci no movimento de queda anterior, ele atingiu os 50%, bateu nessa zona de resistência, e em conjunto com a retração de 50% do que tinha caído, gerou um sinal de topo e realmente ganhou muita força para baixo. Agora já tivemos um retorno do preço para cima do fundo que foi perdido, diferentemente daqui, veio para a região do fundo, chegou até ficar um pouquinho acima e voltou para baixo. Então vai ser importante para o Ibovespa permanecer acima dessa média móvel 13 períodos e não mais perder essa mínima aqui logo na semana seguinte. Ou seja, vamos ficar de olho aqui nessa região aqui que eu diria, primeiramente do 105, 135 até a média móvel 13 períodos na fase 103, 764, que é uma zona de suporte para o índice Bovespa. E olhando, dando um zoom menos aqui, dando um zoom menos, observe que aqui para trás, essa região aqui já foi fundo, aqui de novo virou fundo, suporte. Aí perdeu esse suporte aqui na frente, onde estou passando aqui essa linha agora, e depois tudo foi virando resistência, o preço volta aqui para cima dessa faixa, funciona aqui agora como suporte, novamente como suporte. Então essa faixa, por mais antiga que seja, é uma região de importante avaliação, pegando aqui uma região mais ampla, é justamente aqui desse patamar aqui, que passa aqui também por essa mínima, até essa região aqui que seria um pouquinho mais relevante em termos de resistência. ou pelo menos um nível de pontos do Ibovespa, a gente ficar atento na questão de perda de força do atual movimento subido, região que tende a ser testada na faixa dos 107, 760, até um patamar de 110 mil pontos. Então seria a próxima região relevante para o índice Bovespa. Depois disso, a gente vai olhar lá para o topo anterior mesmo, lá na casa dos 112 mil pontos, arredondando aqui em torno de 112 mil pontos para o Ibovespa. Só que, como é que o Ibovespa chegou aqui? Como é que ele chegou aqui? Já apresentando três quendos bons de alta, belos quendos de alta, ou seja, mostrando força por parte dos compradores, recuo pequeno em todo o movimento de subida, tornando o movimento um pouquinho mais esticado para cima. Observe que aqui, esse movimento lá, que foi lá do gráfico semanal que eu acabei de exibir, ele gerou alguns zigue-zagues, esse aqui praticamente não teve correção, já foi forte, mostrando força por parte dos compradores, dentro de uma tendência de alta de curto prazo. E para que a gente possa ter melhores operações dentro do que o Ibovespa apresentou, é interessante que aconteça algum processo de correção, de movimentação para baixo, em boa parte dos ativos, que eu vou mostrar isso aqui, nos ativos que eu vou apresentar, apresentar alguma correção e na sequência, sinalização de alta pelo gráfico diário, como, por exemplo, um fundo ascendente, para se ter justamente um movimento lá para aquela região que eu comentei, perto dos 108 mil pontos a 110 mil pontos. Se for direto para lá, vai aumentar muito a chance de ter o quê? Um movimento para baixo, uma correção dessa forte subida atual do índice Ibovespa. E falando em Ibovespa, vou apresentar aqui para vocês o GPS da tendência, que é uma lista de 100 ativos que eu acompanho, a gente atualiza isso semanalmente, rastreando por meio da média móvel de 21 períodos quem está em tendência de alta, em diferentes prazos operacionais e colocando nessa tabelinha aqui que a gente vê por cores quem está com a tendência mais forte, de maneira geral mais alinhada para cima pelo gráfico diário, semanal e mensal, quem está mais fraco e aqui tem quem está mais alinhado para baixo, diário, semanal e mensal, por meio justamente da métrica de avaliação. Temos 78% do lado azul, ou seja, em tendência de alta, e 22% do lado vermelho. Logo, o cenário está mais para os compradores ficar atentos nos processos de correção. Não significa dizer que não vai ter queda no decorrer dessa semana. Significa dizer que o cenário está um pouco mais para a ponta compradora. Logo, correções, movimentação do preço em nível de suporte pode trazer oportunidade interessante de compra e que a gente vai ficar de olho e apresentar aqui dentro do aplicativo DvInvest as oportunidades de compra que a gente identificar. A gente vai recomendar dentro do aplicativo DvInvest o que a gente vem fazendo nos últimos dois meses, quase dois meses. O mês passado, principalmente, foram 32 recomendações. Esse mês, apesar de a gente ter ficado ali off três dias dessa semana, já são seis recomendações nesse pequeno período do mês de agosto. Então, fica antenado no aplicativo. Você está com ele disponível para iOS, para Android e até mesmo pela web app.dvinvest.com.br Então, bom fechamento. Ibovespa com viés de alta no curto prazo. O viés é de alta, mas com a chance de poder testar região de resistência, se abrir caindo, tende a trazer oportunidade de entrada no decorrer da semana em diversos papéis, após a correção em pelo menos de uns três pregões e depois buscar a região de resistência que eu acabei de mencionar. Se for direto, vai aumentar a chance de ter realmente essa correção logo na sequência. Então, quem está comprado não exige tanto para cima nesse momento. Seguindo para falar aqui, depois de falar do Iboves, vou falar do dólar. O dólar que teve uma semana retrasada. A semana passada, desculpe. Muito fraca. Semana passada, já considerando que ainda a gente está aqui nessa última semana. Fechou a semana aqui agora. Na semana passada, a gente teve muito forte para baixo. Quedo de definição nessa, ainda tem a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Deixa eu tirar aquela questão do ajuste. Está em cima do nível de suporte, mas o mais provável aqui é justamente testar esse nível de suporte. Região toda de topo ali na faixa 516,5. Então, isso seria um ponto de suporte. Mas é importante dizer que a tendência ainda é de alta. pode frear aqui a queda e gerar sinalização de fundo ascendente nas próximas semanas ainda no decorrer do mês de agosto. Só que olhando para o gráfico diário, dá para perceber que a gente está dentro de um movimento de queda aqui pelo gráfico diário, aumentando a probabilidade de vir a perder essa mínima. Depois desse movimento muito forte para baixo, é mais provável, depois desse topo descendente, testando o nível de resistência fundo ali anterior. Fica mais fácil buscar uma perda dessa mínima aqui dos 561 e podendo ainda atingir suporte mais baixo que eu acabei de mostrar no gráfico semanal. Seguindo aqui para... Então, o viés é um pouco mais de baixo para o dólar nesse momento. Seguindo para o DI. DI no gráfico semanal, queda, duas quedas consecutivas, muito forte na semana passada. Lembrando que quem já vem acompanhando há bastante tempo a questão das análises do DI, viés vinha sendo de alta, mas a minha expectativa não era de se ter algo muito relevante para cima pela forma que vinha o movimento de subida e de rompimento desse topo anterior. Seja correção pequena, forma que veio subindo também mais fraca, aumentava-se a chance de não ir muito longe e poder realmente vir a uma correção para poder testar a média. Então, aumentou a probabilidade de caminhar para se aproximar da média de um alto de 13 períodos ali o DI. Então, a gente está falando aqui de 11,30. onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. Num gráfico aqui semanal, dá para perceber que a tendência de alta já era. Em apenas duas semanas, a tendência de alta de curto a médio prazo, em apenas duas semanas, detonou o que foi feito aqui em várias semanas para cima. então, já retornou dois fundos anteriores, o que se aumenta, mesmo que a gente tenha semanas positivas nessa próxima semana, ainda a expectativa de poder caminhar mais para baixo, se aproximar lá daquela região dos 11,30. O mercado, para mostrar algo diferente disso, precisa retornar para cima pelo menos dessa máxima dessa última semana, 12,79. Primeiramente, para cima da média, que já vai ser uma zona de resistência por volta dos 12,57. 12,50, 12,57. E depois disso, essa superação dos 12,79, que é a máxima dessa última semana. Indo agora para falar depois de juros, eu vou falar aqui agora de do... S&P 500. Pronto. Saiu. S&P. Boa semana, alta ainda de 0,36%. Parou em cima da zona de resistência aqui do topo anterior. Não conseguiu superar ainda os 477. Lembrando, se superar, anula a tendência de baixo, mas dá para se dizer já numa tendência de alta, de curto prazo. Só que esse ponto é um pouquinho mais relevante. 477 a 4,200 é a zona de resistência mais relevante nesse momento para S&P 500. Ou seja, bateu aqui, gerou uma sinalização, ou seja, perdeu essa mínima que já gerou algo muito forte para baixo, é um sinal um pouquinho mais negativo. Mas, de maneira geral, se a gente olha aqui para o S&P 500 pelo gráfico mensal, fechamento do mês passado, lá em cima, devolvendo praticamente toda a queda do mês anterior, que foi do mês de junho, superação da máxima desse último mês, cria-se uma expectativa mais positiva. Fechamento desse mês para cima da média é melhor ainda mais o cenário para a subida do S&P 500. Lembrando que, em recessão técnica, a média de desvalorização do S&P 500, a média é de 29%, só que da máxima para essa mínima aqui já tem 24,5% e a mediana, considerando as recessões da economia americana, da máxima para a mínima queda do S&P 500, desde 1948 para cá, todas as recessões, pegando ali a média, 29% e a mediana 24%. Então, a gente já chegou a atingir aqui 24,5%, está no mediano, que pode trazer um processo inteiro de recuperação. Primeiro sinal já foi dado aqui de um fundo, vindo para cima dos 4,177 a 4,200, melhor ainda a questão de entrar no processo de recuperação. E se olharmos para o gráfico trimestral, observe o comportamento do S&P 500 em cima da média móvel de 13 períodos pelo gráfico trimestral, ou seja, depois que voltou para cima, como vem respeitando bem em termos de nível de suporte. Apesar de estar dentro do movimento de correção, bateu nesse suporte, está dentro de um processo de recuperação já com o fundo levemente sinalizado no gráfico mensal. Então, de maneira geral, ficar atento aqui nessa região, que é o ponto onde pode, depois dessa subida, ter algum processo de correção de 477 a 4,200, onde pode entrar uma pressão vendedora um pouco maior aí no S&P 500. Após isso, vamos falar aqui do petróleo. Deixa eu só colocar aqui o petróleo, o petróleo Brent. Tivemos aí uma semana de queda no petróleo, semana aí de queda. Estou subindo, perdeu força, caiu já, já voltando para baixo do nível dos 100 dólares e aqui, eu vou até pegar o outro que a gente tem, do Reino Unido, aqui, que aí a gente tem um gráfico mais longo na questão de histórico. Então, a gente teve aqui movimento de queda, tentativa de subida, bate na média, já gera um sinal para baixo, fechamento para baixo de 100 dólares, qual o próximo nível de preço importante? Então, olhando para um gráfico mensal, tem a média móvel de 13 períodos, está no processo de correção, algo que aconteceu aqui bateu e já gerou recuperação, qual o suporte mais abaixo do ponto onde se encontra? É a região desses dois topos anteriores, esse aqui e esse aqui, ou seja, o nível ali na faixa, deixa eu te desmarcar essa ferramenta, o nível ali na faixa dos 86 e 70 até um patamar de 83 e 60, região de suporte um pouco mais elevante, depois do nível que já se encontra ali na média móvel de 13 períodos do gráfico mensal. No gráfico diário, dá para perceber que a tendência de baixa foi retomada, mesmo que tenha aqui algum processo de recuperação, expectativa maior de queda. Poxa, petróleo caiu para caramba e a gente vê a Petro subindo. A gente olha aqui, o nível de desafio agora do petróleo vai ser voltar para cima da região dos 98 a 100 dólares. É grande nível de resistência agora por petróleo no movimento de recuperação no decorrer dessa próxima semana. E falando na Petrobras, que eu falei, a semana na Petro ainda foi de alta, de 2,11%. Está um pouco mais prolongado sim, o movimento subido, a Petro está totalmente alinhada para cima, fazendo o máximo histórico. comprar no nível atual de preço não faz muito sentido, por mais que tenha rompido aqui, não encaixa para a minha entrada, aguardarei por uma correção um pouquinho maior da Petro, mesmo que ela tenha algo mais para cima, aguardarei uma correção um pouquinho maior para tentar pegar uma compra com a melhor relação risco-retorno na Petro 4. Quem está comprado de alguma forma tem a possibilidade de ir conduzindo o stop dessa operação a cada nova mínima ascendente do gráfico diário, por exemplo, deixar o stop primeiramente aqui nos 34,11% e vai subindo a cada nova mínima ascendente que for sendo gerada, espera o pregão fechar, por exemplo, se segunda-feira até o pregão fechar, você deixa o stop 34,11%, fechou, na terça-feira você muda o stop para baixo da mínima da segunda-feira, caso logicamente essa mínima seja superior aos 34,12%, que é a mínima da sexta. Depois de PTR4, lembrando, tendência de alto em todos os prazos operacionais da Petro, nenhum sinal de baixo ainda, sinal de baixo nem no diário nem no gráfico semanal. Primeiro sinal de baixo, quebra da sequência de mínima da ascendência, tanto no diário quanto no gráfico semanal, só que para operações de curto prazo melhor se tiver alguma correção para você ter uma melhor relação risco-retorno para comprar. Antes de falar de Vale 3, eu vou falar aqui do Minerium, pegar o contrato futuro aqui, olhar, FEF2, pronto. Aqui nós tivemos pelo gráfico, pelo fechamento da semana, uma leve, não, isso aqui já é uma, isso aqui já é para agora, já que está acontecendo, mas pegando aqui a fechamento da semana, foi a semana em queda, a tendência de baixo, topos e fundos descendentes, recuperação, bateu onde? Região de fundo anterior, em conjunto com a média maior de 13 períodos, aquele negócio, só fundo anterior, passou para baixo, já entrou pressão vendedora aqui, deixou uma sombra superior, de novo, sombra superior e fechamento em queda, mas está dentro do movimento de alta, não gerou sinal de queda, sinal de queda é se perder essa mínima aqui, que mínima é essa? Região dos 104,70, enquanto não perder, 104,70, segue ainda dentro do movimento de correção da forte queda aqui, desse último movimento de baixo, logo teve aqui uma queda, correção, ou seja, aqui depois de uma semana de alta ainda a gente teve um quendo de indefinição para depois gerar um sinal de perda de mínima do quendo anterior, ainda não tivemos isso aqui, então enquanto não tivesse aqui, ainda apontando para cima e o principal desafio está na média, 117,90, junto com a mínima do fundo anterior localizado em 119,80. Com base, até olhar no gráfico diário aqui do minério, já temos aqui uma sinalização de fundo ascendente com a expectativa justamente de poder ter algo para cima, que aborta isso e aumenta a probabilidade de queda, é ter a perda dos 104,70 que é justamente a mínima desta última semana. Seguindo para a Vale 3, semana da Vale 3 foi negativa, assim como aconteceu no minério, semana negativa, aqui 2,5%, ativo ainda dentro de um movimento de correção, correção da queda. A mínima do movimento está aqui e tudo isso aqui para mim já é correção, são duas semanas de correção que ainda pode se estender para buscar a média móvel de 13 períodos, mas nesse momento é um ativo mais fraco do que a média. A média sendo o Ibovespa, eu olho para o gráfico semanal do Ibovespa, eu vejo o Ibovespa acima da média móvel exponencial de 13 períodos, entre as duas médias. No caso da Vale 3, eu vejo a Vale 3 abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, sem gerar nenhum sinal de recuperação, sem voltar para cima da região de fundo anterior. Então por enquanto vale 3 mais fraco do que a média, consequentemente se esse é papel tentar mais subir de maneira fraca e gerar a sinalização de baixo vai ficar um pouco mais para se buscar operações mais de venda. Eu não vejo muita alternativa de compra nesse momento. Por mais que venha subir, a única que daria para ser feita que já foi comentado na análise de fechamento da sexta é entrar comprando aqui no ponto que se encontrou mesmo gerando sinal de alto e depois botar o stop aqui tentando pegar algo para cima, visto que o sinal de alto, fundo que foi gerado no gráfico diário está em cima, deixando a tendência indefinida, em cima de um nível de suporte de fundo dos fundos anteriores. Então isso cria-se uma expectativa de poder ter algo para cima, mas tentou subir aqui de maneira fraca no decorrer dessa semana, ficou patinando, gerou mais um sinal de baixo, focaria mais em buscar a operação de venda de swing trade em cima desse papel. E para a compra de swing trade ideal que aconteça sinalizações de alto acima já da média e melhor ainda se acontecer acima no mínimo ali de um patamar de R$70,25. Para buscar a compra de swing trade, pelo menos atendendo meus critérios. Seguindo para falar agora dos índices, consumo, boa semana, uma boa semana com alta aqui e já gerando fundo no gráfico mensal, lembrando que está em tendência de baixa pelo gráfico mensal, mas gerando um processo de recuperação. aqui a recuperação foi mais fraca, aqui está começando a ser um pouquinho mais forte, mas precisa romper aqui a máxima desse grande quendo de baixa lá de junho que está em R$3,492. Pelo gráfico semanal, qual o ponto positivo? Comparando até com o Ibovespa, retorno para cima da média. Isso é algo positivo, ir para cima de uma região de fundo anterior. Logo, dentro desse setor, ficar de olho, a gente fica de olho na questão do retorno do preço, da correção que vem acontecendo no preço desse ativo para buscar alguma operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. De ativos que estão dentro desse setor. Lembrando que o índice representa o comportamento médio de um grupo de ativos, que tem um peso um pouco maior para um ou outro ativo, que a B3 dá esse peso, mas de maneira geral, a gente tem um comportamento médio do setor representado pelo índice. Nesse caso, a tendência no gráfico semanal é de baixo, a tendência no gráfico mensal é de baixo, mas o viés de curto prazo é de alta. E com base nisso, aguardar um processo de correção para buscar compra, por exemplo, falando de operação de swing trade, é só um movimento longo de subida, correção bem-vinda para se buscar operação de compra em ativos do setor, algo que esteja parecido com isso, eu vou comentar aqui ainda nesta análise. No Imob, teve uma semana muito forte para cima, alta de 10,26%, e olha o que interessante que aconteceu. passou para cima da média, passou para cima dessa região de dois fundos anteriores. Inclusive, dentro desse setor, nós tivemos operação em MRV3, que deu muito certo a operação de compra de swing trade, a gente está posicionado na carteira exponencial em DIR3, que também está indo muito bem, então assim, a gente tenta aproveitar o movimento de acordo com a leitura que a gente tem, não é uma leitura que a gente não olha para a notícia, então a gente tenta aproveitar de acordo com o que a gente vai tentando interpretar quem está no controle da situação nos ativos, seja por curto prazo ou prazo mais longo. Então, esse fechamento em forte e alta, se eu olho para um gráfico diário, eu vejo um movimento mais prolongado para cima, não significa dizer que não vá subir mais, mas que para gerar a entrada, o ideal seria para uma entrada com melhor relação de retorno, o ideal é que aconteça que um fundo ascendente acima da média maior de três períodos seria mais interessante. Lembrando que qual seria o caminho mais provável depois desse grande que é no dia alto, em termos de resistência mais elevante, vai ficar ali por volta dos 783, 784, falando em pontos, essa seria a região um pouco mais testada aqui, ou seja, por aqui que parou de subir e começou a cair, aqui também, aqui também, bateu aqui de novo e aqui ficou um tempo acima, já voltou para baixo na sequência. Seria o caminho mais provável para o setor imobiliário. E é X, mais forte de todos os setores, pelo menos dos cinco aqui que eu estou verificando, ICOM, IMOB, que é o setor imobiliário, E é X de setor elétrico e tem o setor financeiro e de materiais que eu vou falar daqui a pouco. Esse é o setor mais forte, acima das médias, acima, já tinha voltado para cima de um fundo anterior já na semana anterior, ou seja, antes mesmo do Ibovespa e tanto que nessa semana foi bem forte para cima, alta de 3,1%. Poxa, Doutor, como assim forte se o imobiliário aqui subiu 10,26%? Foi forte também, só que aqui a volatilidade é maior do que o setor elétrico. Então, dá para ver pelo tamanho do quendo como isso aqui foi relevante a alta dessa semana comparando com os demais quendos aqui do gráfico. Então, bem relevante, já vindo até para cima da região de 83, ali na verdade em cima da região, veio acima, mas não fechou acima, do 786, fechou em 770, zona de resistência primeira foi respeitada. E a próxima zona de resistência, 85,817. Tendência já não é mais de baixa na minha avaliação, por quê? Porque se eu traço aqui os movimentos do preço, dá para perceber que fez isso aqui, anulou o último topo descendente, então está mais forte do que a média e dentro desse setor inclusive a gente buscou a entrada em NBR3, a gente está posicionado, ainda vou destacar mais outro ativo, mas de maneira geral vários ativos desse setor podem trazer entradas no decorrer dessa próxima semana após alguma correção e vou comentar aqui também. E FNC, boa recuperação, ajuda bastante o Ibovesco quando os bancos resolvem andar, não só bancos, e FNC é setor financeiro, mas tem mais ativos além de bancos, os bancos é que tem peso maior, mas tem desde Cielo, a B3 e a CA3 que foram bem fortes nessa semana. E aqui a gente pode perceber que retornou também para cima do fundo anterior, está parecido com o Ibovesco, que entre as duas médias ali, podendo buscar um nível de resistência mais acima. E da mesma forma aqui ficar atento a um processo de correção, tendência de baixa, mas no gráfico semanal e no gráfico mensal, deixa eu botar um mensal aqui do lado de cá, no gráfico mensal também, leve tendência de baixa, bateu no suporte, a gerou sinal de subida, isso é algo bom, um fundo praticamente duplo, mas para confirmar precisa romper aqui os 11.643, que aí a gente teria uma baita retomada de tendência de alta, de reverter a tendência de baixa para a tendência de alta em um prazo mais longo. E olhando para um gráfico diário, movimento prolongado para cima, o ideal é aguardar alguma correção para a compra. no mercado mesmo que venha mais para cima, vai aumentar a chance de ter algum processo de correção no preço ou no tempo nos próximos pregões. E o setor mais fraco é o de materiais. A gente tem Vale 3, GGBR 4, Goal 4, Zin 5, CNA 3, Suzano, SUS B3, Klabin, KLBN11, enfim, setor de siderurgia, mineração, próprio petróleo, enfim, a gente tem esses ativos dentro do setor que está, por enquanto, mais fraco do que a média. Aqui, abaixo da média maior expansão de 3 períodos, sendo que vários setores, basicamente todos os setores voltaram para cima da média assim como o Ibovespa. E com base nisso, dá para dizer que ainda não vá buscar média? Não, seria o caminho até mais provável considerando toda essa queda que tem espaço para poder ter algo mais para cima, mas por enquanto começou muito fraco, então ainda é algo que eu não esperaria tanta força para cima e vai aumentando a chance de ter algo mais para baixo para perder essa mínima aqui dentro desse setor. Então seria um pouco mais restritivo para as entradas em ponta compradora no sentido de tamanho da posição, ou seja, o quanto você vai alocar dentro do setor, for para arriscar, não arrisca muito, não exige muito para cima em termos de objetivo e mantém seu stop devidamente aí curto, limitado dentro desse setor, falando de Vale 3 e de outros ativos do setor. olhando até aqui para o lembrando que semanal topos e fundos descendentes e aqui nós temos pelo gráfico pelo gráfico mensal também uma leve tendência de baixa. Gráfico diário aqui já está dentro de uma tendência de alta, ou seja, como eu mencionei, fechou, está dentro do movimento de subida, que é nos ascendentes no gráfico diário, ainda com a possibilidade de ter algo mais para cima. Eu vou pegar até o Fibonacci aqui em cima desse último movimento de queda, podendo buscar os 5,244 até a média móvel ter esse período de 5,316. Então, ainda há espaço e ainda terminou a semana gerando ali um pivôzinho de alta, o que cria uma expectativa mais positiva para o início dessa próxima semana. Só muda essa expectativa se perder os 4,870. Ou seja, cria uma expectativa um pouco mais positiva para Vale 3, GBR 4, Gual 4, pela avaliação que está tendo aqui em cima do setor do índice de materiais. Próximo ativo a ser falado, agora eu vou falar dos ativos em si. Eu falei do setor de consumo, então vou citar dois ativos aqui. Magazine Luiza, MGLU3, que teve uma semana boa com alta de 22,48%, um ativo com bastante volatilidade, uma oscilação média do preço aí nos seus últimas semanas ou no próprio gráfico diário. Está batendo em cima da média, mas anulou a formação de um topo descendente no gráfico diário, o que cria uma expectativa mais positiva. E o gráfico diário no decorrer dessa semana retomou a tendência de alta, fechou em queda nas cestas de 5,39%, mas eu ficaria de olho nisso aqui. Retornou aqui nessa região, gerou sinal de alta, eu ficaria muito mais voltado a abrir compra na Vale 3, é o que eu falei no setor de consumo. Corrigiu, gerou sinal de alta, buscar oportunidade de compra, ideal que esse sinal de alta aconteça pelo menos acima dos 2,93. Via 3, também algo parecido, retoma a sua tendência de alta em basicamente dois pregões, pula a zona de resistência de uma congestão com gap de alta, que cria uma expectativa de poder ainda ter algo mais para cima, mas se o mercado gerar algo lateral e depois pivô de alta, possibilidade de compra. se o mercado também, se o mercado trouxer esse ativo um pouco mais para baixo, gerar sinal de alta para cima, fundo ascendente acima dos 2,62, também positivo para compra no decorrer dessa próxima semana. Em MRV3, já do setor imobiliário, a gente tinha uma compra aqui em andamento, ganhou bastante força, bateu, atropelou o objetivo da operação, faz ali um candle mais para indefinição, indefinição na questão de corpo pequeno, mas até falando de Hangman, que é um corpo pequeno lá num ponto mais alto depois do movimento de subida, com uma longa sombra inferior, se oscilar aqui abaixo, confirma o padrão de reversão e aumenta a chance de queda, de correção. O fato é, vai cair, vai subir, não importa se vai cair ou vai subir, o que importa é, eu não vou comprar aqui agora porque a relação dos retornos já passou um pouco do ponto, já gerou uma operação de objetivo para a gente, eu vou aguardar no próximo movimento ou de baixo ou lateral para avaliar no decorrer dessa semana oportunidade de compra em cima desse ativo. E lembrando que se acontecer uma nova oportunidade de compra, a gente vai recomendar aqui dentro do aplicativo DV Invest, então fica lá dentro no antenado, você tem 30 dias de acesso gratuito, verifica que se faz sentido para você, acompanhe tudo de perto, atualização das carteiras, carteira exponencial vai atualizar aí ainda nesse final de semana e no domingão, vai ter atualização de carteira de long short também que vai ser liberada nesse final de semana, já para mudança na segunda-feira, então fique de olho aí na antenada no aplicativo, você vai receber uma notificação no seu app. Então, o MRV3 é uma das possibilidades de aguardar compra por meio de uma correção, a DIR3 da mesma forma que a gente está posicionado, em tendência de alto, topos e fundos ascendentes, acontecer, a gente está posicionado pela carteira disponencial, aconteceu algum processo de correção, fundo ascendente, entrada na ponta compradora em DIR3. Fundo ascendente, pelo menos acima de que patamar? Dos 11,84. Ou seja, não voltar muito para baixo, principalmente da mínima desse grande que é no dia alto, não voltar para baixo dos 11,77. Após a DIR3, eu vou falar de NBR3, já indo para o setor de energia, a gente está em uma posição comprada aqui nesse ativo de fundo ascendente, ou seja, o setor está bem, mas olha o papel aqui que estava muito bem, gerou um fundo ascendente, vamos ver se ela consegue caminhar para o objetivo na nossa entrada, a nossa entrada aconteceu no último hora de pregão deste dia aqui, antes mesmo de formação do fundo ascendente, buscamos a entrada, isso pode acontecer no decorrer da semana em alguns papéis, se tiver uma correção posso antecipar uma comprança, mesmo na sinalização de fundo pelo gráfico diário, tentando pegar uma melhor relação risco retorno nas operações. Outro ativo, Taesa dentro do setor força compradora, pivôzão de alta, tendência de alta de curto prazo, mas para entrar comprando, olhando, dando um zoom menos, zona importante de resistência, semanal dá para ver ainda melhor ainda essa zona de resistência, pode passar direto? Pode, mas prefiro não tomar esse risco aqui, aguardar algum processo de queda ou lateralização do preço para planejar uma compra a favor da tendência de alta do gráfico diário e a expectativa desse ativo continuar a ser um movimento de sua tendência de alta de curto prazo e já meio que retomando ali, aumentando a chance de retomar a tendência de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, já anulou a tendência de baixa. Mais um papel, agora falando um pouco mais do setor financeiro, B3 e CA3 tem uma excelente semana, alta aqui de 8,84%, portanto, portanto, se acontecer aqui em B3 e CA3 algum processo de correção após esse rompimento de topos aqui anteriores, já estava aqui em topo e fundo ascendente, mas pegando esses dois últimos topos aqui, uma linha de tendência secundária, nós tínhamos aqui um rompimento para cima com gap e agora essa região pode funcionar como patamar de suporte, desde o patamar de 11,70% até uma região de 11,45%. Retornou, lateralizou, gerou sinal de alta, compra de swing trade em B3 e CA3, ou seja, que esse sinal aconteça pelo menos acima dessa região aqui. Que região é essa? Justamente os 11,45%. Até 11,35% daria para aceitar. Vou ficar de olho, atento aí no decorrer dessa semana em B3 e CA3. E o próximo desafio desse papel para quem está comprado, primeiro ponto, 12,37%, segundo ponto, é a casa ali dos 12,75%. Dentro do setor financeiro ainda, vou falar de Bpac11, que também saiu de uma bagunça que ela tinha aqui, bagunça mesmo aqui, aí gerou um pivôzão de alta, já ganhou bastante força e está em cima dessa resistência. Poxa, eu vou entrar comprando aqui? Não, aguardar algum processo de recorreção para planejar a compra de swing trade na sequência, mas a tendência de alta e dentro do que aconteceu dentro do setor financeiro, retorno do preço, recuo do preço ou lateralização do preço tende a trazer oportunidade de entrada ou no decorrer desta semana ou até mesmo para uma próxima semana. Após Bpac11, eu vou falar de Tube4 ainda dentro do setor financeiro e indo diretamente para os bancos que terminaram ganhando força. Depois dessa bagunça aqui do diário terminou ganhando bastante força para cima, rompendo alguns níveis de resistência, mas da mesma forma que acabei de comentar em Bpac11, a alternativa que eu teria aqui para a entrada é aguardar isso aqui, uma correção, movimento contrário ao atual movimento de subida para planejar a entrada na ponta compradora. A Tube4 fechou bem a semana com alta de 5,61%, retornando para cima de um fundo anterior, assim como fez o Ibovespa. Arezzo indo para outros papéis, Arezzo está dentro da tendência de alta de curto prazo, movimento muito forte para cima, chegou aqui no nível de resistência pelo gráfico semanal esse fundo aqui anterior, que passava por esse topo aqui anterior, que tinha esse fundo aqui também, enfim, toda essa região aqui estava funcionando como resistência, mas na hora que ganhou força veio para cima, o mercado terminou acelerando e mudando a tendência ali que era de tendência de baixo, se tornou aqui uma tendência indefinida, mas com viés de alta e o diário já tem dentro de uma tendência de alta. Portanto, como ficou um pouco mais prolongado, preço afastado da média, ficar atento a isso aqui, essa recorreção e sinalização de alta, se testar a média é melhor ainda para fazer uma compra de swing trade em Arezzo nos próximos pregões. CCRO3, também tendência de alta pelo gráfico diário, também recuperando, deixa eu só ver se está com ajuste aqui, botando ajuste, pronto, recuperando também sua tendência de alta pelo gráfico semanal, por quê? Porque ela gerou um fundo duplo aqui, um fundo duplo, fundo no mesmo nível do fundo anterior e essa aqui sim confirmou o fundo duplo, criando expectativa maior de subida, pode pegar aqui a região ali de, o volto de 11,80 até os 13,50, fazer aí essa, ver essa diferença de preço, que vai ficar na faixa dos R$2,70 e projetar acima dos R$3,50, a gente está falando aí de ter algo em torno de R$16,20 de projeção de prazo maior, isso é só uma projeção, não é o que vai acontecer, não é a certeza, isso não é o objetivo aqui nosso, o objetivo é quem está no controle da situação, compradores, beleza, na hora que ocorrer alguma nova sinalização de alta após uma queda do preço, voltar para buscar alguma, planejar alguma operação de compra nesse ativo, preferencialmente acima da média maior exponencial de 13 períodos, a gente está falando preferencialmente acima, no mínimo aí na faixa de um patamar de uns R$13,10 para planejar essa compra em CCRO3, rente 3, bela movimentação para cima, superando dois topos anteriores do gráfico semanal, gerando aqui um pivôzão de alta no gráfico semanal, então ativo em tendência de alta basicamente em todos os prazos, vou jogar no gráfico mensal, retornando, a tendência, olhando o mensal aqui de rente 3, saindo aqui, gerando um pivôzão de alta e criando expectativa mais positiva, então está bem em rente 3, logo, se a gente for olhar para o swing trade, movimento de baixo do preço nos traz oportunidade, tende a nos trazer oportunidade de entrar comprando aí rente 3, quem sabe já nessa próxima semana. Isso é a BESP3, SBSP3, que terminou aqui o, subiu bastante, terminou o dia sexta-feira com queda de 0,75%, mas é um papel que está bem alinhado para cima, semanal não chegou a anular a tendência, mas, mas, o que está acontecendo aqui é algo bem interessante, ou seja, na hora que ela patinou, patinou, não deu o sinal de baixo e ganhou força para cima, ela mudou a expectativa dela, criou uma expectativa maior de alta. se eu pego o gráfico mensal dessa ação, já tem um fundo ascendente no gráfico mensal. Então, se corrigir pelo diário, que é esse que eu estou mostrando, compra de swing trade. Então, vocês conseguiram observar que tem vários ativos que podem trazer oportunidade de entrar no decorrer dessa semana, só que entrar comprando nesse nível de preço que se encontra, o quanto tende a subir em relação ao risco que você vai tomar na operação, que é onde você vai posicionar o stop, o stop tende a ficar mal posicionado e tende a não ir tão longe porque já o movimento já ficou um pouco mais prolongado para cima. Então, tendência que a gente tenha algum processo de correção no decorrer dessa próxima semana e a gente fica atento para ver se gera oportunidades no decorrer dela. Fechado? Espero que você tenha gostado desse radar da semana, que ele tenha sido bastante útil para você de alguma forma, uma leitura geral do mercado, desde setores, falando de futuros, falando aí na questão de S&P 500, de petróleo, de minério e diversas ações. Então, deixe o like, deixe um joinha, deixe seu comentário, participe, um grande abraço e uma excelente semana. e uma excelente semana.